Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o explicador do Leonardo Vilaforte. Eu recebi o livro do próprio autor e ele foi publicado pela editora 8,5. Bom, o Leonardo é carioca, esse aqui é o primeiro livro dele. É um livro de contos, então, ao todo são 14 contos, que pra mim tem uma linha muito sutil entre eles, que é, eles começam com uma cena, uma situação que parece bastante comum, mas ele vai criando a narrativa a ponto de que essa situação se torne meio absurda e, de certa forma, seja um questionamento ou uma crítica daquilo que está acontecendo. O explicador, que é o conto que dá título ao livro, é... Existe um personagem que está numa reunião e vai contar pra ali por que um outro personagem nunca está presente quando ele é chamado e tal. E o diálogo e a situação vai descambando pra outro lado, as pessoas começam a falar coisas que elas acham que tem a ver com o assunto, mas, no fundo, não tem. E chega naquelas reuniões em que nada é discutido e nada é falado e, enfim... É... Eu não vou contar até o final, obviamente, mas é nesse sentido. Então, existe um outro conto em que o personagem quer melhorar a sua formação pra ter melhor desempenho na empresa e, depois, no último tempo, a empresa começa a reclamar que ele já está muito inteligente e muito estudado e, enfim... Esse também é um conto bem divertido. Outro conto que eu gosto muito chama Comunicação. Esse conto só tem diálogos e é bem interessante porque eu acho que fica bem evidente como que o autor faz pra ir dessa situação aparentemente normal pra uma situação mais estranha e absurda. Eu acho o fim desse conto muito legal. No fundo, me parece que ele pega essas coisas humanas, as nossas funções e mostra como elas não são funcionais. Uma espécie de crítica também à maneira com que algumas coisas são feitas e ele acaba tratando isso... É uma crítica bem velada, assim, não é uma crítica explícita. E é interessante como ele insere os personagens pra criar essas narrativas e eu gostei bastante. Esse aqui é mais um autor que eu gostei muito de descobrir, né, entre esses autores novos. E é isso, pessoal. Quem já leu, me diz o que vocês acharam do livro. Se alguém quiser saber alguma coisa, é só me avisar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até logo. Tchau, tchau.